Você já viu um OVNI? Não? E um disco voador? Também não? Já não é de hoje que inúmeras pessoas afirmam que viram objetos planeando pelo ar. Relatos sobre abduções que já passam de milhares. Mas o que seriam os famosos discos que persistem em aparecer nos céus da Terra? Uma obra planetária ou um projeto totalmente secreto feito por mãos terrestres? Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Wagner e você está no canal Casos Ufológicos. Tudo começou em plena Guerra Fria, em 1942, quando vários engenheiros aeronáuticos sustentavam que uma nave em forma de disco seria mais veloz por causa de sua aerodinâmica. E três anos depois, o governo dos Estados Unidos decidiu realizar experimentos secretos. O objetivo era explorar o impulso vertical com motores nas bordas do veículo. Mas como fazer tal coisa? Foi então que a empresa canadense Avro Aircraft, vendo que os Estados Unidos gastavam bilhões de dólares em projetos para bater o sistema soviético, apresentou a solução. Assim nasce o projeto Avro Canadá. Seu codinome? VZ-9, ou mais conhecido como Avrocar. O começo da bilionária brincadeira trouxe ao mundo dois protótipos testes que ficaram a cargo da Força Aérea Americana. Mas os problemas começaram. A estabilidade e a dirigibilidade fez com que a aeronave tivesse desempenho baixíssimo. Cada disco voador voa apenas 75 horas para testes. Mas não foi apenas isso. O conflito entre as duas maiores potências da época, somado aos inúmeros fracassos, fez com que em setembro de 1961 dessem fim ao projeto. Muitos sustentavam que se tratava da prova cabal sobre o contato entre alienígenas e governo para possuírem novas tecnologias. Outros diziam que nada disso era novidade. Desde o incidente em Roosevelt, o governo escondia provas em suas bases e realizava experimentos de engenharia reversa para saber o funcionamento dos discos voadores. Para os ufólogos, o Avrocar foi uma tentativa mal sucedida dos terráqueos de imitarem tecnologias por eles não compreendidas. Até então, era a única aeronave discoide já construída pelos seres humanos e virou sensação no Museu Nacional Aeroespacial dos Estados Unidos, quando as pessoas ficaram frente a frente com um verdadeiro disco voador. A gente sabe que para vencer guerras é preciso tentar de tudo, inclusive experimentos bizarros, sobretudo com tecnologias mal compreendidas. Mas será que o governo americano deixou de lado o projeto de criar um disco voador com alto poder de fogo? E os aviões desenvolvidos nos dias de hoje, como o invisível B-12 Spirit, que consegue entrar em território hostil sem ser detectado pelo inimigo, não seria uma tecnologia cedida por algum extraterrestre? E mais pessoal, vocês viram o disco no vídeo, naquela época já planeava. Já imaginaram nos dias de hoje quais seriam as tecnologias que os governos ainda nos escondem? Deixe a sua opinião nos comentários, não se esqueça um like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um abraço e até mais.